Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Esse é o canal Chega de Depressão. Chega, né, gente? Posso ajudar? Posso! Sim, claro que eu posso. Gente, Zezé tá dando o maior gelo na amante amaldiçoada da estrada. Gente do céu, tô amando isso. Ele tá dando o maior gelo nela, por causa daquela história de ontem, dela falar que tá aproveitando, bebendo champanhe, enquanto a filha dele tava passando pelo que ela tá passando, gente. Gente, ele deu um gelo. Eu falei que é o fim, gente. Eu falei, é o fim. Essa menina veio ficar desse jeito, causar separação, tudo é por causa dessa amante amaldiçoada da estrada, gente. E tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tem que acontecer algumas coisas pro Zé ver e cair na real. Eu já falei que o destino dos dois são juntos. Zilu e Zezé, já falei, é o destino desse é juntos, sabe? Olha só, o Zezé tá dando um gelo nela. Porque aquela bicha amaldiçoada da estrada, ela só quer champanhe, vida boa, casa chique, roupa boa e dinheiro na conta. Não trabalha, não faz nada, tá? Não faz nada. Não trabalha, não faz nada. Tá só pegando o dinheiro dele, tá? E vai ser julgado agora. Agora chegou a hora da lei, né? Agora chegou a hora que ela vai pagar, né? Porque todo mundo paga, né? Ninguém faz nada e fica nessa terra aqui sem pagar, né? Pois é, gente. Tem que tá feio. Tchau, tchau.